Olá amigos, tudo bem? Bom dia, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você um vídeo muito especial, um alerta para a sua vida, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Estamos aí no inverno e esse inverno ele está maltratando, é verdade, como está gelado. Por exemplo, agora já são 8 horas e 30 minutos aqui quando estou gravando esse vídeo e aqui em casa está marcando 9 graus, está bem frio, imagine a madrugada. Então por isso que eu estou trazendo esse vídeo para um alerta a você que às vezes para aquecer um pouquinho você faz o que eu vou dizer nesse vídeo. Cuidado, você pode colocar em risco a sua vida e também a sua família. Então não faça isso, o tema desse vídeo é muito interessante, não faça isso no inverno, você pode matar você e sua família. Então não faça isso. O que, pastor, que eu não posso fazer? Ter a coragem de mergulhar no mar com água abaixo de zero? Será que é isso? Por exemplo, visitar lá as cidades geladas do sul que está dando temperaturas baixíssimas e já com neve. A serra de Itatiaia do rio, uma sensação térmica de menos de 20 graus Celsius? Tomar banho frio? Não, não é isso. Isso pode até te trazer uma dorzinha, um probleminha de saúde, mas isso não vai lhe matar. Mas o meu apelo aqui, e esse vídeo hoje é dizendo para você não fazer isso. O que é? É você, dentro da sua casa, se você não tem uma lareira, se você tiver uma lareira, tudo bem, mas se você não tiver uma lareira, não acenda nenhum fogo artesanal dentro da sua casa. Não acenda, não acenda churrasqueira dentro de casa com o ambiente fechado. Não queime lenha dentro da sua casa no ambiente fechado, porque você pode estar colocando em risco a sua vida. Eu ainda vi algumas notícias e essa semana eu vi uma reportagem de uma moça, por exemplo, que ela, com seus filhos pequenos, para poder aquecer um pouco mais o ambiente, ela encendeu vela. Só que a combustão daquela vela também, quando terminou, quase que pegou fogo na casa. Então cuidado, não acenda lareira artesanal. Ah, está muito frio, então eu vou juntar todo mundo no quarto e vou acender uma churrasqueira ali com carvão. Olha, você está levando a sua família à morte. Não faça isto, tá certo? Porque a combustão do carvão ou de uma lenha fora da lareira, porque a lareira tem a sua saída, ela já é feita para isso, vai puxar toda a fumaça e vai jogar fora. Ela vai ficar dentro do ambiente. E na medida que você começar a respirar aquela fumaça, por mais que você não perceba, você vai, a tendência é você desmaiar e você chegar mesmo a óbito. Temos notícia sobre isso. Então cuidado, cuidado, não façam isso. Não acenda nenhum tipo de fogo dentro da sua casa, fora do lugar certo que seria a lareira. É preferível você colocar uma roupinha a mais, coloque uma roupinha a mais, junta os filhos pequenos, coloca todo mundo juntos, mas sem acender nenhum tipo de fogo dentro de casa. Você pode trazer a morte à sua família. Porque a queima da madeira, ela vai consumir todo o oxigênio ali do ambiente e ainda vai liberar o monóxido de carbono. Então é muito prejudicial. Inclusive eu vou deixar, eu vou deixar aqui algumas fotos desse acontecimento. E sabemos que o frio está aí, mas maior do que o frio deve ser a nossa preocupação com a nossa vida e com a vida e com a nossa família, com aqueles que nós amamos. Então não faça isso, tá bom? Por favor, serve de alerta e mande para mais alguém, porque é comum acontecer. A pessoa no seu natural, no seu normal, ah, eu vou fazer isso que vai dar certo. Só que ele está correndo um risco muito grande. Se você achou que foi útil esse vídeo, eu lhe convido a mandar para mais alguém. Compartilhe com mais alguém. Para quê? Para que outras pessoas sejam alertadas também quando nós estamos vivendo isso. Já baixou mais um grau, está dando oito graus agora aqui dentro da minha casa, aqui na minha vizinhança. Oito graus. Então está muito frio de verdade. Mas é melhor a gente colocar uma roupinha a mais, colocar um casaquinho a mais do que estar fazendo isso. Se você acha que durante o dia você pode fazer, pode, tudo bem. Mas mesmo assim, com a casa fechada, é perigoso. Agora à noite, não. Não acenda nenhum tipo de fogo, churrasqueira. Não queime lenha dentro de casa. Porque você pode estar colocando em risco a sua vida e a vida da sua família. Deus te abençoe. Eu sou o teu amigo. E hoje não estou trazendo aqui uma palavra bíblica, mas estou trazendo o cuidado de Deus para com a sua casa, para com a sua família, em nome de Jesus. Não faça isso no inverno. Você pode matar a si mesmo e também matar a sua família. Deus te abençoe. Um abraço do seu amigo de sempre, pastor Valmir Ribeiro. Amém. 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 Obrigado.